Fala galera, beleza? Meu nome é Jonas, sou estudante de História aqui da Universidade Federal de Goiás e a pedido do meu camarada Gustavo, estou aqui gravando para relatar um evento que eu passei em 2018 num Bananada, um dos mais sensacionais eventos que Goiânia realiza na época do Passeio das Águas. Saudade dos Carnes e Maia, mas em 2018 chegamos cedo e vocês sabem como é aquela rotina de Bananada, até madrugada, acorda cedo no outro dia, show para dedéu, então nós temos que ir correndo para um para o outro, não dá nem tempo do corpo descansar. Então chegamos lá no Passeio das Águas, chegamos bem cedo ainda, acabaram que nem pediram ingresso para a gente, mas já tinha pago fazer o quê? Entramos assistindo um lindo show do Gilberto Gil, junto com o Veloso, junto com a galera sensacional, um show incrível, mas depois logo ia entrar Nação Zumbi e o corpo já não estava aguentando, ainda tinha o Baiana System, precisava descansar, o corpo estava falhando, as pernas já não aguentavam mais. O que aconteceu? No meio do show do Nação Zumbi, acontece das pernas falhar, a gente senta no chão, encosta ali no alambrado e dá uma boa dormida, dá uma descansada entre o intervalo de uma música e outra. Foi assim, consegui ficar acordado até o começo do show do Baiana System, mas aí já não dava mais, o corpo estava pedindo arrego, tive que voltar para casa. Aquela dificuldade que é no Passeio das Águas, né? Mas Bananada é um evento incrível que a gente realiza aqui e dá orgulho de chamar a Goiânia como uma das capitais do rock. Então, vamos lá e viva o Dia Mundial do Rock! Revolucionário esse, hein? De jeito nenhum, reaça!